Um desenho quadradozinho, um retângulo, melhor dizendo, com uma interrogação dentro. Vocês podem mandar perguntas pra cá, pra gente, pra gente responder também, tá bom, meus amores? Agora eu vou aproveitar a minha amigona aqui pra interagir comigo, ou pra encerrar, né? Sobre o tema solidariedade na pandemia do coronavírus. Pessoal, esse é um período que nós estamos passando extremamente atípico. Nunca na história da humanidade se passou por um período como esse, né? Já se ouviu falar em outras pandemias, em outras testes, né? Mas como o novo coronavírus está fora do gibi, como se dizem. É um atestado da globalização, pai. Isso. E assim, ela é extremamente nova, apesar dos avanços tecnológicos, dos avanços das ciências, né? Não se está conseguindo outra alternativa, a não ser aquelas que já foram antes, né? Tiveram efeitos positivos, como o próprio isolamento social, ou distanciamento físico, né? Que em outras pandemias também já foram adotadas. E é extremamente importante agora nós tomarmos algumas providências, né? Principalmente em relação à solidariedade. Essa pandemia está mexendo com o psicológico, com o emocional das pessoas. E com o nosso, porque nós somos pessoas também, nós somos seres humanos, né? Como o Carize disse, nós estamos aqui passando um modelo de perfeição. Nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa que está aqui nos acompanhando. E às vezes até mais imperfeitos, né? Até mais falhos que eles. Mas, diante de tudo isso que nós estamos passando, é necessário a gente desenvolver ações que nos fazem bem. Como já foi muito bem pontuado aí. O ato de solidariedade faz mais bem a gente do que é o próximo, né? Não é que seja um ato de egoísmo, de você estar fazendo isso porque é bom para você. Não, porque à medida também você se relaciona com o outro. E existem algumas ações que podem ser desenvolvidas a partir da solidariedade. E aí eu vou estar conversando agora, interagindo. Vocês podem comentar aí também, se estão gostando. Dar as sugestões do que pode ser feito. Mandar um abraço aqui para a Valéria, que está nos acompanhando. Ela não perde uma. E orimar. E orimar no direito ao princípio da supremacia, do interesse público, sobre o interesse privado. Esse momento agora é o momento que pede, que pensemos em prol do interesse da coletividade. Que bonita, que advogada é essa, viu? Minha moeda, pai! Minha moeda! Elis Nutri, bem-vinda também. Valéria, já falei. E eu coloco aí, excelente live. Sejam bem-vindos. E o Messias. Que a gente tem que interagir, né? Cate, Sobrancelhas. Ívila, bem-vinda. E bom. Entender, Ivona. Entender que a realidade construída, que nos coisifica, precisa ser superada. Estamos no momento de refletir a nossa condição humana para além da nossa utilidade. Que misericórdia! Quanta perfeição, viu? Esse povo, Vana, Conceição Show, Clícia, Sales, Amigona, seja bem-vindo. Arli, Carvalho, também bem-vindo. Sejam bem-vindos. Vamos continuar. A gente precisa interagir com o nosso público. E aí, algumas ações. Primeiro, idosos. Aqui na nossa cidade existem várias instituições que acolhem idosos. Então, deem sugestões aqui para a gente. Coloquem aí vocês que estão nos acompanhando. Interaja. Que ações? A gente sugere, por exemplo, doações, alimentos, roupas, agasalhos, meias, as fraldas geriátricas, lenços, umedecidos, né? Nesse momento agora é necessário o distanciamento físico. Então, prestar ir lá um dia para um bate-papo, uma conversa, agora não é aconselhado, né? Mas esse momento de doação é muito importante que se faça. Não é isso? Podemos também fazer atentasse para as pessoas que estão com problemas psicológicos. Como eu já falei, nesse momento agora muitas pessoas não estão sabendo lidar como ficar em casa. Quebrou-se a rotina do trabalho, dos estudos. E aí está tendo uma sobrecarga no pensamento. E elas não estão sabendo como lidar. Então, é necessário que nesse momento haja um apoio psicológico, né? E sabemos que tem profissionais que estão prestando esses serviços. Isso de apoio de psicologia. Isso é solidariedade também, é um ato solidário. E outra coisa, gente, tem muitos moradores, muitas pessoas em situação de rua. Então, como ficam essas pessoas que estão nessas condições? Não é isso? Elas precisam de acolhimento. Elas precisam de abrigo. Elas precisam lavar as mãos. E como vão lavar as mãos? Porque é tão essencial lavar a mão com água e sabão. Como é necessário, aqui vou até colocar agora, dar um assim, até um clima não tão bom, mas é necessário a máscara, né? O álcool em gel. Como cuidar deles? Como eles que estão em situação de rua vão usar isso, né? Então, é necessária a nossa solidariedade. E eu vi algo muito bonito que foi algumas comunidades que estão espalhando aqueles galões de água, né? De água mineral. Água que estão colocando, abastecendo com água normal mesmo. E colocando sabão líquido. Aí as pessoas vão passando e vão lavando as mãos no meio da rua, né? Coloca nos postes ali as pessoas em situação de rua, ou até mesmo as pessoas que estão passando ali podem lavar as mãos. E isso é o que? Sua atitude solidária. Estar no outro. E nesse momento tão difícil é necessário. E aí entra agora isso aqui, né? Que é extremamente essencial pra gente agora. Os animais. Não abandone o seu bichinho de estimação. Né? Não abandone o seu cachorrinho. Não abandone o seu gatinho. Nesse período agora é tão difícil, gente. E é tão necessário. Aí, ó. Que lindo, ó. Não abandone o seu petzinho. Cúdio, eu sei que algumas pessoas estão sem condições até de... Ó, alguém colocou aqui. Que é Cate, né? É Cate. Cate, né? Cate é uma amiga. A gente tá colocando nas praças garrafas pet com sabão e água. Ó, ó. Bem, Cate. Parabéns, Cate. E aí, ó, gente. Agora, pode colocar aí, ó. Isso é... Isso é consciência coletiva. Isso é um exercício da consciência coletiva. É necessário. Aqui na nossa cidade nós temos algumas instituições que cuidam de animais, né? Entre eles, quem? O anjo de quatro patas aqui. Precisa, gente, de quê? De doações, né? Lá, se vocês for, tiveram o privilégio de ir lá visitar, vocês vão ver que eles são extremamente bem cuidados, né? Tem veterinários, eles cuidam... Não é só ração, mas também produtos de higiene, produtos de limpeza, né? Porque tem que desinfetar, lavar, shampoo, essas coisas pra cuidar dos animaizinhos. E principalmente, meus amores, não abandone o seu bichinho. Ele é indefeso. E nós, seres humanos, às vezes não sabemos como lidar com isso. Eu sei que tem muitas pessoas que estão passando necessidade, passando fome. Mas os animais também, eles sofrem. E eles não podem ser abandonados. Não é? Isso mesmo, ideia ótima que você deu. Obrigado, Cátia. Nós não podemos deixar os animais abandonados. E tem crescido grandemente o índice de animais abandonados. Mas não abandonado por qualquer pessoa, não. Abandonado pelos seus donos, né? Pelas pessoas que deveriam cuidá-los. E a justificativa que está se tendo aí, é que muitos estão sem ter comida pra si mesmo, quanto mais com seus bichinhos. Aí fica difícil, né? Diante disso tudo, porque como eu disse, é um momento extremamente atípico que nós estamos passando. E aí, o que fazer? Né, amiga? O que fazer? Se a pessoa não tem nem como se alimentar, como vai cuidar do seu animalzinho de estimação? E aí, muitas pessoas colocam seus animais na rua, na esperança que alguém vai pegar, colher e colocar, né? Dar alimento ou colocar no abrigo. Mas isso é o caminho? O que você acha, amiga? Fala aí. Eu não acredito que esse seja o caminho correto, uma vez que o animal em si, como você mesmo disse, ele não consegue chegar e dizer, ó, gente, eu tô precisando de ajuda, né? Eu tô aqui, me acolha. Mas, assim, seria interessante. Eu acredito que as pessoas em si, elas têm redes de amizades. Rede de amizades. Então, assim, se desfazer também de ser o animal, não é uma coisa fácil. Não deve ser. Pra quem, de fato, gosta e precisa chegar a um extremo como esse. Então, a indicação que eu dou, porque, assim, quando você chega ali no anjo de quatro patas, ele já está mega superlotado, né? Mas, talvez, justamente por essa rede de amigos, tentar, né, com amigos mais próximos, com pessoas mais próximas, a questão da adoção temporária deste animal, pra que essa pessoa possa depois até também resgatar. Porque aí você não perde o vínculo com o animal, né? E você não deixa ele amecer na rua pra poder, à sorte, o acolher, né? Porque é complicado. E, assim, a gente, como eu disse, nós não somos seres perfeitos. Então, a gente não sai pela rua também, toda hora adotando animais. Essa é a verdade. A gente não vê animais na rua e sai, ah, eu vou levar pra casa e tal. Porém, em questões, né? O próprio medo, os tabus, tantas coisas envolvidas nisso aí. Mas, seria uma proposta interessante, né? Você que tá aí passando por dificuldade, sim, né, verificar essa possibilidade dessa rede de amigos, né? Ou até pessoas, talvez, que sejam estranhas a você, porque nunca lhes foi apresentado, mas você está procurando, neste momento, ir pedindo uma adoção temporária. De repente, você não precisa nem se desfazer do seu amigo, né? Porque, assim, Costa, às vezes você é vizinho de fulano, mas você não sabe que fulano tá passando por tais necessidades. Porque o mundo acaba, de verdade, às vezes, nos afastando das pessoas, né? É a nossa rotina, é isso, é aquilo. E, de repente, o meu vizinho tá precisando, mas não consegue chegar pra mim, pra mim dizer isso. Então, a gente também começa a perceber essas questões. E, sendo possível, tá ajudando, né? Então, eu penso dessa forma. Porque não tem como você também achar que, ao colocar seu animal na rua, você tem a certeza de que alguém vai abraçá-lo e não vai, né? Perfeito. E, por exemplo, não é, às vezes, por falta de solidariedade ou de ruimidade, você pega um animal que tá na rua. Mas a gente sabe, sim, também dos riscos. Uma vez que o animal, ele não vem com aquela plaquinha, olhe, né? Eu não apresento risco. A gente tem medo, sim. Isso é inegável, né? Mas, assim, se pudesse estar fazendo essa ponte de estar sinalizando pra amigos ou até pra pessoas estranhas, eu vejo aí, tem tanta gente que coloca na... Já me deu até vontade colocar um aviso aí no meu Instagram, no meu Facebook, pra idosos que necessitam de pessoas que a gente vê, né? Aí, pelo Brasil, pessoas fazendo isso, pra tá indo fazer compras, resolver alguma coisa. Mas aí, depois, eu me lembro que eu tenho dois idosos em casa, e se eu também me exponho, eu também trago essa exposição pra eles, entendeu? Então, a gente fica meio que, às vezes, também de mãos atadas. Mas, então, seria interessante pensar nessas propostas, né? Ô, amiga, vamos aproveitar esses momentos que a gente tem pra solicitar quem está nos acompanhando aí. E até mesmo a gente, a nossa equipe, vamos ver o que a gente pode fazer pra estar colaborando com as instituições que acolhem os animais. Porque, como você falou, nós não vamos sair pegando os animais que estão aí na rua. Mas a gente pode colaborar e ir numa instituição que já faz isso, que tem o suporte, né? Que tem os profissionais capazes de fazer isso. E numa instituição, o anjo de quatro patos, olha, a gente tá falando aqui, olha, amigo Márcio, olha, sempre ele entra aí e fala, meu amigo, você é muito bem-vindo, Márcio, um querido amigo que a gente conheceu lá no Mário Passafio. E aí, meus amores, a gente poderia fazer essa doação. Não é que a gente tá aqui expondo ninguém hoje, porque a gente tem que fazer as coisas em silêncio. Mas assim, a gente conclamar, se tocar no seu coração, procure a instituição e faça a doação. Tem doação, tem aqui instituições que cuidam de idosos aqui na Larunha Velha, tem na Rua do Catu, tem em outros lugares também. Na sua cidade também tem instituições que cuidam aqui de animais. Eu sei, conheço, trabalho de perto de um anjo de quatro patas, um trabalho grandioso, gente. Pode-se pegar o número de lá da agência, fazer uma transferência, se você não puder ir lá, doar. Deixar claro... Coxa, deixar claro que a gente não está aqui na live pedindo que as pessoas façam doações pra gente, pra que a gente leve, não é nada disso, tá? A gente está apenas falando aqui, dando sugestões de como vocês podem estar praticando essa solidariedade social, indo diretamente, buscando essas instituições pra você mesmo estar praticando o seu ato de solidariedade, tá, gente? Só pra esclarecer. O projeto Juventude Antenada não está aqui fazendo a propaganda pra arrecadação de nada. A gente está apenas indicando alguns lugares ou algumas formas de vocês que estão nos assistindo ou estar praticando também essa solidariedade social. Isso. E aí, Valéria fala assim, isso é sentir a educação de perto. Que bom, Valéria. Com certeza. A gente cuidar dos animais, é cuidar da vida, é cuidar, né? Nós temos que cuidar do ser humano, sim, mas nós temos que cuidar também dos animais. Isso aí ela coloca assim, meu celular está nas ruas, por isso vou precisar me despedir. Valeu, Ivão! Meus amores... Valeu, irmã! Irmã aí do coração, barreiras aí coladas, ó. Vai desligar, viu, esse negócio aí? Pra gente fechar aqui, Nildes, sejam bem-vindas também. Pra gente fechar aqui, eu gostaria de falar sobre as relações interpessoais. A ato de solidariedade nas relações interpessoais diante dessa pandemia. É demonstrar empatia, né? Precisamos demonstrar empatia. O respeito, cooperação, pertencentimento e o diálogo. Você está em casa com seus familiares, eu estou em casa com meus familiares. O que adianta a gente ser bom para os outros de fora e não ser com os nossos dentro de casa? O que adianta a gente ser solidário com o outro que está lá do outro lado do mundo, do outro lado da tela, se eu não sou solidário com o que está próximo a mim? Que adianta eu tentar ser uma pessoa boa se eu não estou me preocupando com o próximo, com a cortesia, como vai estar colocando aqui, né? Com a cortesia, empatia e solidariedade. E isso também... Por isso que eu disse que a consciência coletiva, ela já começa de casa. Não tem como você sobreviver, principalmente a um período desse, se você não tiver consciência coletiva. Perfeito. A Nildete coloca aqui, Olá, amiga Tânia e amigo Wagner. Sempre um prazer adquirir novos conhecimentos com vocês. Olha quem fala. A doutora dos projetos, a do Simone. Um abraço. Gente, só falta um minutinho e vamos fechar. É importante essa relação nos trabalhos, na relação também nos grupos de trabalho. Gente, nossos colegas, professores, ou seja lá, os colegas funcionários também, são seres humanos. Então, cuidado, o trato no falar, a comunicação não violenta, de ouvir o outro, de mandar uma mensagem de respeito, de solidariedade, de fé, de esperança. Isso é extremamente fundamental. Já estamos nos minutos finais. E assim... É o trato humano. É o trato humano. É o trato humano. Precisamos do trato humano. Outro, Nil, pra você, querida. Gente, não, viu? Só faltam... Só faltam... Meio minutinho aí. Trinta minutinhos. Então, manda beijo, manda beijo pra galera. Agradecer a gente sempre a participação de vocês. Isso é ato de solidariedade. Sabia vir assistir a gente? Isso. Meus amores, fiquem com Deus. Até a próxima. Carize, Tânia, a Vagre de Mestre. Até domingo que vem. E aí, eu vou entrar na boca. Não!